Claro que eu estou, não estou, como é óbvio, satisfeito com o resultado, porque perdemos aqui um jogo, com a experiência que nós temos, podíamos ou não ganhar, mas nunca podíamos perder este jogo. E aqui é que está a questão, para mim, focral do jogo, foi os nossos jogadores nos últimos minutos. Não foi por aí que levámos o gol, como acabei de dizer, se fomos o gol como a parte da equipa atrás da linha da bola. Mas houve momentos do jogo a acabar que, quando estava 0 a 0, ficámos um pouco ansiosos do ter que ganhar e era um jogo, face ao que tinha acontecido na jornada, que se não ganhasses não podias ter perdido este jogo. Foi um jogo bastante difícil, já disse, devido à enorme valia do Benfica, mas como eu disse também, fomos muito rigorosos do ponto de vista defensivo e na parte final, com certeza saímos com maior qualidade para o ataque e isso valeu-nos marcar uma equipa que já não sofria há 729 minutos.